Corpo de Fuzileiros Navais Ainda durante o curso de formação de oficiais no CIAW, o aluno que optou pelo Corpo de Fuzileiros Navais fará um estágio específico de cerca de dois meses no Centro de Instrução Almirante Sílvio de Camargo, SIASC, localizado na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro, e nos batalhões de fuzileiros navais espalhados pela cidade. Após o término do curso de formação de oficiais, o militar é promovido a segundo tenente e irá realizar o curso de especialização em guerra anfíbia no SIASC por quatro meses. Um curso eminentemente operativo, onde o militar aprenderá táticas de combate, comando de pelotão, o emprego de blindados, operação com explosivos, o emprego da artilharia, a utilização das comunicações, entre muitos outros. Após esta especialização, o oficial irá servir em uma das unidades operativas do Corpo de Fuzileiros Navais por cinco anos. Estas unidades são os batalhões de infantaria, de artilharia, de engenharia de combate, de blindados, de viaturas anfíbias, de comando e controle, de guerra eletrônica, logístico, ou em uma das três bases do Corpo de Fuzileiros Navais, localizadas no Rio de Janeiro. Quando ingressar numa destas unidades, realizará ainda diversos cursos específicos ligados às atividades destes locais. Após cinco anos servindo nas unidades operativas, o oficial realizará o curso de aperfeiçoamento de oficiais, com ênfase no planejamento militar para operações anfíbias e terrestres de caráter naval. O oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, ao longo de sua carreira, exercerá suas atividades em diversas organizações militares da Marinha, participando de operações terrestres e anfíbias. E poderá ainda participar de missões da ONU no exterior, como no Haiti, bem como de missões humanitárias no país e no exterior. Terá também a possibilidade de realizar mestrados e pós-graduações em diversas instituições brasileiras, civis e militares, que possuem convênios com a Marinha, bem como realizar cursos e intercâmbios com forças armadas de outros países, podendo servir até na Estação Brasileira de Pesquisas na Antártica. O oficial do Corpo de Fuzileiros poderá chegar até o posto de Almirante de Esquadra, último posto da carreira naval.